Vamos conhecer um pouco das Escrituras Sagradas e refletir na Palavra de Deus? Está no ar Histórias Bíblicas Deus cria o homem e a mulher. Gênesis 1, de 27 a 31. Deus estava muito feliz com o que tinha feito, mas sabia que ainda faltava alguma coisa. Então criou o homem do pó da terra e soprou em seu nariz fôlego de vida. A sua imagem e semelhança o formou e deu seu nome de Adão. Deus também criou o Jardim do Éden e colocou Adão para cuidar e cultivar daquele jardim. Mas Deus viu que ainda faltava alguém, uma companheira para ele. Deus então o fez cair em sono profundo e de suas costelas fez a mulher e lhe deu o nome de Eva. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Oremos. Pai, nós te agradecemos pelo jardim que o Senhor criou e também por ter criado o homem e a mulher. Oramos em nome de Jesus. Amém.